William Adolphe Bouguero Foi um professor e pintor acadêmico francês Com um talento manifesto desde a infância Recebeu treinamento artístico em uma das mais prestigiadas escolas de arte de seu tempo A Escola de Belas Artes de Paris Onde veio a ser mais tarde um professor muito requisitado Ensinando também na Academia Julián Sua carreira floresceu no período áureo do academicismo Sistema de ensino do qual foi um ardente defensor E do qual foi um dos mais típicos representantes Sua pintura se caracteriza pelo perfeito domínio da forma e da técnica Com um acabamento de altíssima qualidade Obtendo efeitos de grande realismo Em termos de estilo, fez parte da corrente eclética Que dominou a segunda metade do século XIX Mesclando elementos do neoclassicismo e do romantismo Em uma abordagem naturalista com boa dose de idealismo Deixou uma obra vasta Centrada nos temas mitológicos, alegóricos, históricos e religiosos Nos retratos, nos nus e nas imagens de jovens camponesas Acumulou fortuna e grande ou fama internacional em vida Recebendo inúmeros prêmios e decorações Como o Prêmio de Roma e a Ordem Nacional da Legião de Honra Mas no final de sua carreira começou a ser desacreditado pelos pré-modernistas A partir do início do século XX, logo após a sua morte Sua obra foi rapidamente esquecida Chegando a ser considerada de todo vazia e artificial E um modelo de tudo o que a arte não deveria ser Mas na década de 1970 começou a ser novamente apreciada E hoje é considerado um dos grandes pintores do século XIX No entanto, ainda existe bastante resistência ao seu trabalho Permanecendo a polêmica em seu redor William Adolf Bugherro Nasceu em uma família que havia se radicado em La Rochelle Desde o século XVI Seus pais foram Theodore Bugherro e Marie-Marguerite Bonin Em 1832, a família se mudou para San Martín A principal cidade da ilha de Ré Onde o pai decidiu iniciar um negócio no porto Bugherro foi matriculado na escola Mas passava grande parte do tempo desenhando O negócio não resultou lucrativo A família teve dificuldades econômicas E por isso encaminharam o pequeno para viver com seu tio Eugène Bugherro Cura da paróquia de Montagne-Saint-Gerod Eugène tinha cultura Introduziu seu pupilo nos clássicos Na literatura francesa e na leitura da Bíblia Além de dar-lhe aulas de latim E ensiná-lo a dançar e montar Despertando no pequeno o amor à natureza Para que aprofundasse seus conhecimentos clássicos Eugène, o tio, o enviou em 1839 Para estudar na escola de Pons Uma instituição religiosa Onde entrou em contato com a mitologia greca A história antiga E a poesia de Ovidio e Virgílio Ao mesmo tempo recebia lições de desenho de Luiz Saja Um antigo aluno de Ingres Em 1841, a família se mudou novamente Agora para Bordeaux Onde deveriam iniciar um comércio de vinhos e óleo de oliva O jovem parecia destinado a seguir os passos paternos no comércio Mas logo alguns clientes da loja notaram os desenhos que ele fazia E insistiram que o pai o mandasse para estudar na escola municipal de desenho e pintura O pai concordou Com a condição de que ele não seguisse carreira Pois via no comércio um futuro mais promissor Matriculado em 1842 e estudando com João Paulo Alu Apesar de frequentar as aulas apenas duas horas por dia Avançou depressa E acabou por receber em 1844 O primeiro prêmio em pintura O que lhe confirmou a vocação Para ganhar algum dinheiro Desenhava rótulos Para gêneros alimentícios Através de seu tio recebeu uma encomenda para pintar retratos de paroquianos E com a renda dos trabalhos Mais uma carta de recomendação de Alu Pôde em 1846 se dirigir a Paris e ingressar na escola de belas artes François-Edouard Picot o recebeu como discípulo E como ele, Bouguerreau se aperfeiçoou no método acadêmico Na época, disse que ingressar na escola o deixou transbordante de entusiasmo Estudando até 20 horas diárias e mal se alimentando Para se aprimorar no desenho anatômico Assistia a dissecções Além de estudar história e arqueologia Seu progresso foi assim, muito rápido E obras desta fase Como Igualdade diante da Morte 1848 Já são trabalhos perfeitamente acabados Tanto que no mesmo ano Dividiu a primeira colocação Com Gustave Boulanger Na etapa preliminar Do Prêmio de Roma Em 1850 Venceu a disputa para o prêmio Com a obra Zenobia Encontrada por pastores Nas margens do Arax Estabelecendo-se na Vila Médite Como discípulo de Vitor Tchnetz E João Alô Pôde estudar diretamente os mestres Do Renascimento Sentindo grande atração Pelo trabalho de Rafael Visitou cidades da Toscana E da Úmbria Estudando os antigos Apreciando especialmente as belezas artísticas De Assis Copiando na íntegra Os afrescos de Giotto Na Basílica de São Francisco Também se entusiasmou Com os afrescos da antiguidade Que conheceu em Pompeia Que reproduziria em sua própria casa Quando mais tarde voltou para a França O que se deu em 1854 Passou algum tempo com seus parentes Em Bordeaux e La Rochelle Decorou a Vila dos Molum Um ramo abastado da família E depois fixou-se em Paris No mesmo ano Expôs no Salão O Triunfo de Martírio Realizado no ano anterior E decorou duas mansões Já seus primeiros críticos Aplaudiram sua maestria no desenho A feliz composição das figuras E a afortunada filiação a Rafael De quem diziam Que apesar de ele Ter aprendido tudo dos antigos Deixar a obra original Também foi objeto De um elogioso artigo De Delphi Goutier Que muito lhe valeu Para consolidar sua reputação E a afortunada filiação a Rafael De quem dizia Que muito lhe valeu E a afortunada filiação a Rafael 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 E a afortunada filiação a Rafael